A graça te dá um poder de transformar vidas de pessoas. A graça te faz crescer como humano, como pessoa, como gente. Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações. Um dos motivos do crescimento é que você não se perca. E aí nós olhamos para a igreja brasileira e nós vamos ver tantas palavras. E talvez até uma liderança que deseja que todos ainda fiquem como crianças para que sejam manipulados. E a verdade é que o Espírito Santo está chamando você para você ser emancipado no Espírito. Para que você ouça a voz de Deus. Sabe de uma coisa? Quando castram ao seu ouvido espiritual, você perde a voz. Já viu como é que funciona a situação de um mudo? O grande lance do mudo é que muitos mudos, eles sabem falar, mas eles não ouvem. Então, o não ouvir castra a voz. Olha que interessante isso. A gente vê muitos líderes que dizem assim, não, 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 você não precisa orar. Eu vou orar para você. Ou dizem assim, vem aqui na quinta-feira na oração forte. Você não precisa ter vida com Deus porque a minha oração é forte. É essa oração que vai destravar a sua vida. Sabe, isso é uma mentira. E quando as pessoas conseguem castrar os ouvidos espirituais onde as pessoas não ouvem mais a Deus, não caminham mais com Deus. Elas começam a ficar mudas, elas calam a voz profética. Porque quem não ouve não fala. E aí o crescimento que era para estar acontecendo, um crescimento natural de alguém, começa a ser castrado. E essa pessoa começa a ficar infantil. E a coisa mais triste que você pode ver, às vezes, é um adulto, uma mentalidade infantil. Um adulto que não se desenvolveu, que não cresceu. Outro dia mesmo eu estava observando, tem mulheres de 40 e poucos anos que parecem meninas de 15. E você vai ver meninas de 15 que parecem que já são mulheres de 40. Porque é uma maturidade que vem o reino de Deus. Ele não tem uma, apesar de Deus respeitar também as nossas, as idades, né? Eu lembro que quando eu fiz 40 anos, deu um boom na minha vida. Eu falei, Deus, meu aniversário de 40 anos, tanta coisa, tanta mudança foi. E a gente vai ver que realmente, né? Moisés, alguns homens e mulheres de Deus. Deus respeitou até o tempo deles. Mas essa maturidade que eu estou falando, esse crescimento que Deus está trazendo, é um crescimento que vem a partir da primeira chave. Que é você ser parecida com Jesus. Quando você é parecida com Ele, está falando aqui, ó. Em vez, né? Ó, Ele fala aqui. Em vez disso e tal. Cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Cada vez mais parecidos com Jesus. Quando você busca ficar mais parecido com Jesus. É uma chave de crescimento para a sua vida. E como é que a gente fica parecido com alguém? Fala pra mim. Como é que você fica parecido com alguém? Você precisa andar junto. Quando você anda junto, você fica parecido. Ele está falando, anda junto comigo. Fica parecido. Porque eu vou fazer você crescer. Emocionalmente, Jesus era muito maduro. Você vai ver Jesus passando por situações emocionais que nós. Ele passou por níveis de rejeição que muitos de nós não suportaríamos. Eu estava lendo sobre Davi. Davi passou por níveis de rejeições antes de chegar ao trono. Que talvez nós não suportaríamos. E muitas vezes nós dizemos assim. Ai, amém. Eu quero crescer. E Deus manda a rejeição. Aí você, ai. E Deus fala, calma. Ela não vai aguentar a rejeição agora não. Entende? Você vai se tornar parecido com Cristo. Aí você pensa assim, ó. Claro, Jesus andava mansamente. Jesus dizia, paz seja convosco. Mas Jesus virou mesa. E outra coisa. Jesus foi perseguido. Jesus foi caluniado. Jesus foi rejeitado. Ser parecida com Jesus é também ser rejeitada. Caluniada. Perseguida. Mas a gente esquece. E Jesus ainda falou. Ele foi tão claro. Ele até... Jesus, ele amava falar em ilustrações. Eu acho maravilhoso isso. Como Jesus tinha uma maneira simples de trazer o evangelho tão profundo. E através de ilustrações tão grandes. Ele falou assim um dia para os discípulos. Olha. O dono da casa. Se o dono, o dono da casa. Está sendo mal visto. Estão falando mal dele. Quem dera também que eles estão orando com ele. Vai acontecer a mesma coisa. E ele falou isso para os discípulos. Entenderam? Porque se vocês estão comigo. O que está me afligindo. Você está parecido comigo. Você vai começar a viver o que eu estou vivendo. Uma vez. Há anos atrás. Eu estava orando assim. Bem despretensiosamente. Mas apaixonada por Jesus. Eu quero andar onde o Senhor andou. Eu quero. E Deus falou assim. Senta aí que nós vamos conversar. Porque eu vou começar a te falar onde eu andei. E aí eu me vi como Pedro. Que amava participar das multiplicações. Dos montes da transfiguração. Mas na hora da cruz correu. Fala muito de quem nós somos. E ser parecido com Jesus. Vai trazer muitas vezes. Rejeições. Perseguições para a nossa vida. Eu sei que esse evangelho aqui é duro para caramba. Difícil. Mas ele é verdadeiro. Ele é capaz de curar a sua vida. E fala mais ainda. A outra chave que eu encontro para o crescimento. Não sei se você está anotando aí. Mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz ali ainda. E ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Quem que faz? Ele. Ele faz que o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte. Ao cumprir a sua função específica. Ajuda as demais a crescer. Uau. Quando eu sou aquilo que Deus me chamou para ser. Eu ajudo o outro a crescer. Quando você é exatamente aquilo que Deus chamou você para ser. Você é instrumento de crescimento para a vida do outro. É tão interessante. Que eu estava me questionando a Deus. Eu falei. Deus. Acho que todo mundo passa por isso. Vontade de existir. Todo mundo passa. Será que é isso mesmo? Será que Deus quer isso? Esses dias eu estava desesperada em casa. Não faz muito tempo. E eu comecei a colocar a minha vida numa balança. O que eu estava fazendo numa balança. Eu comecei a colocar as reuniões de quinta numa balança. Eu comecei a colocar a minha vida aqui nessa igreja numa balança. Eu comecei a colocar as minhas viagens para ministrar numa balança. Eu comecei a colocar o Casa de Isabel na balança. Eu fui começando a colocar tudo. E eu falei assim. Deus. Eu só quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu falei. Eu estou a ponto de entregar. Eu estou ao ponto, Senhor. Muitas vezes até de desistir. E foi tão lindo. Quando eu me assentei ali naquela hora. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. As coisas das quais eu devia estar mais presente. E aquelas das quais eu deveria estar mais ausente. E eu falei. Mas eu queria desistir disso. Geralmente aquelas coisas que causam mais dor na gente. São aquelas que Deus quer que a gente esteja. E Deus falou assim comigo. Filha. Mas se você não funcionar. Outras partes do corpo não vão poder crescer. Não vão funcionar. E aí eu olho para tantas mulheres. Paradas. Paralisadas. Muitas vezes. Eu olho para elas. E me entenda. Eu não estou falando que você precisa fazer algo muito importante. Não é isso. Talvez. O que Deus queira de você. Que você fique dentro da sua casa. Com a sua família. E vai ser maravilhoso. O que Deus vai fazer a partir desse lugar. Não entenda como algo grandioso. Mas aquilo que Deus chamou você para fazer. Eu temo. De muitas vezes também. O meu crescimento não está funcionando. Ele não está sendo. Porque eu não estou ao lado de pessoas. Que estão funcionando corretamente no corpo. Já pensou nisso? Será que você pode avaliar as pessoas que estão ao seu lado? Você acredita que essas pessoas estão funcionando aonde Deus chamou elas para funcionar? Você acredita que você caminha com pessoas que estão ajustadas no corpo. E funcionam de uma forma perfeita. E que causam um crescimento na sua vida? Lá em 2 Pedro 3,17. Fala algo tão interessante. Ele fala assim. Amados. Vocês já sabem dessas coisas. Portanto estejam atentos. Afim de que não sejam levados pelos erros desses perversos. E percam a sua firmeza. Diz assim. Antes. Cresçam na graça. E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora para sempre. Amém. Ele fala de níveis de crescimento. Que é em graça. Conhecimento de Jesus. Crescer na graça. O que é crescer na graça? É tão interessante que. Quando. Deus restaurou a minha vida anos atrás. Em 2002. Quando falava em graça. Eu dizia assim. Ah graça. Ai. Eu recebi uma graça. Eu até assim. E graça nada mais é do que favor e merecido. Mas para um religioso de berço. Para uma pessoa que está sempre na igreja. Graça é graça. Ele se sente tão santo. Ele se sente tão correto. Ele está sempre na igreja. Ele participa dos cultos. É tão difícil. Ter o entendimento da graça. Para quem nunca. Se sentiu assim. Ah. Eu preciso dela. Todos nós carecemos da graça. Mas infelizmente. Na religião. Nós. Muitas vezes nos abstemos. De entender. O que é a graça de Deus. E eu lembro. Que foi quando. Aconteceu algo na minha vida. Que eu tive que passar por um processo. De ser perdoada pelas pessoas. Ser perdoada por Deus. Mas eu não conseguia me perdoar. Você já. Passou por isso. As pessoas te perdoaram. Deus te perdoou. Mas você entra num lugar. Que você não consegue se perdoar. Tipo assim. Deus. Por que que aconteceu isso? Por que que eu permiti que isso acontecesse? E eu entrei num vale profundo. Num poço profundo. De tanta crise na minha vida. E um dia. Eu ganhei um livro. Preste atenção nos livros que você ganha. Porque são verdadeiras mensagens de Deus. Para a sua vida. Eu quando eu compro um livro. Ok. É maravilhoso. Mas quando eu ganho um livro. Eu falo. Uau. Deus está querendo falar algo comigo. E eu ganhei um livro. Que se eu não me engano. Estava escrito assim. Nas garras da graça. E era. Como se uma mão segurasse alguém. E Deus falou assim comigo. Segura nas garras da graça. Que ela vai tirar desse poço profundo. E eu comecei a conhecer a graça de Deus. Que é um favor imerecido. E quando você está agarrado na graça. Você não julga mais ninguém. Você já não anda mais. Conforme o que os homens andam. Você anda com o padrão do céu. A graça tem o poder de mudar a tua visão. Sobre o que está acontecendo. Ela te deixa mais leve. A graça é aquele tipo de coisa. Que fez Jesus dizer para aquela mulher. Ninguém jogou uma pedra para você. Ninguém te condenou. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. A graça te dá um poder. De transformar vidas de pessoas. A graça te faz crescer. Como humano. Como pessoa. Como gente. Às vezes você é um ser espiritual insuportável. Ninguém te suporta. Você anda com as asas para trás. Entra dentro da igreja. O santo. Graça. Não preciso dela. Você é chato. Você tem sempre uma objeção contra alguém. Você sempre tem uma precaução. Cuidado. Às vezes essas precauções são prisões. Grilhões de religiosidade. Seja leve. Dá para dar uma mexida aí no ombro. Assim ó. Em nome de Jesus. Talvez você está carregando pesos. Pedras. Larga. Encontra a graça. Cresce na graça. A graça é aquilo que vai fazer você crescer e ser parecida com Jesus. Você não merecia estar onde você está. Entendeu? Queria fazer um exercício agora. Queria que você parasse agora para pensar de onde Jesus te tirou. Aonde Ele te encontrou. Será que você pode fechar os olhos agora e lembrar do exato momento que Ele te achou? Que Ele te encontrou? Talvez você nasceu na igreja, mas teve um momento. Que a graça te alcançou. Agora eu quero que você pare para olhar. Você merecia isso? Eu pergunto para você. Você merecia? Esse amor tão grande? Essa graça que te agarrou, que te alcançou? Você merecia? Nós não éramos merecedores. Porque graça é favor e merecido. E quando você entende a graça e cresce na graça, você começa a funcionar exatamente naquilo que Deus chamou você para funcionar. Você é recalibrado. Você já é transportado para um lugar novo. E Ele fala ainda, graça e no conhecimento. E muita gente cai nos livros. Ai, conhecimento. Conhecer a Deus, o conhecimento. Sabe de uma coisa? Deus, Ele precisa ser experimentado. E a forma que você tem de conhecer a Ele, é caminhando com Ele. Você pega as escrituras, quando você está com o Espírito Santo e caminhando com Deus, elas começam a pular para você. Algumas partes da Bíblia começam a saltar para você. E você diz, meu Deus, parece que eu nunca li isso na Bíblia. E o Espírito Santo começa a conduzir aquilo que você está comendo, mudando o cardápio da sua mesa, trazendo revelações profundas sobre você. Porque o alimento é também um indicador de crescimento. O desespero de toda mãe é o filho não comer. E lá em casa, eu tive um problema com as minhas duas meninas, ou dificuldade para comer que elas tinham. Daí, o filho da tua melhor amiga sempre é aquele que bate um pratão. E a tua deixa o pratão lá cheio. Eu lembro que eu entrava em desespero. Meu Deus! E é tão interessante que aquilo que você come define o que você vai crescer ou não. A quantidade. O alimento. Aquilo que você está se alimentando. É o que vai fazer você crescer. E é tão interessante que tem uma pergunta que veio no meu coração enquanto eu estava estudando essa palavra. Que é importante crescer. Mas veio uma pergunta. O que acontece quando você cresce no reino de Deus? A gente sabe que no mundo natural acontece várias coisas quando a gente cresce. A gente vai passando de... A gente faz faculdade. Muitas vezes assume responsabilidades maiores. Igual a Vitória estava falando. A Bela falou. De seis anos. Ai, não vejo a hora de ser adulta. Ela estava em crise. A Edão falou. Vai ser adulta. Vai aparecer boleto. Conhece o boleto? Então, tu vai conhecer o boleto quando for adulto. E ela estava falando. Eu falei. Meu Deus, não sabe o que está pedindo. Mas a verdade é que todo crescimento gera uma responsabilidade. Ele te torna responsável por algo. E é tão lindo que no corpo de Cristo, o crescimento, ele gera uma visão diferente sobre algo que Deus está levantando. Eu olho assim, ao redor de mim. Como Deus é perfeito. Que o corpo precisa funcionar. Aquilo que eu não vejo, outra pessoa vê. E ela vem e me diz. Então, assim. Às vezes eu não sou o olho do corpo. Mas tem o olho. O olho avisa. Às vezes eu não estou ouvindo algo. Mas tem o ouvido. Ele vai ouvir. Como o corpo precisa funcionar para que todos tenham um crescimento sadio. Mas tem o olho do corpo. Então, eu vou ouvir. Então, eu vou ouvir.